Veja agora o que é destaque hoje. Instituto Butantan diz que morte de voluntário que testava vacina chinesa não teve relação com a Coronavac. Foi suicídio. Anvisa afirma que decisão de suspender os testes da vacina foi técnica e que a agência não recebeu informações suficientes sobre o caso. Bolsonaro comemora a suspensão do teste como vitória contra a Dória. Eles em guerra política e o Brasil contando as mortes pela Covid que já ultrapassam 160 mil. Exclusivo. Deputados de São Paulo gastam o equivalente a um hospital de campanha para reformar o prédio da Assembleia. O apagão no Amapá. Rodízio deixa a metade da população à luz de vela e as ruas iluminadas apenas pelos faróis dos carros. Flagrante de fuga no Paraná. 11 presos conseguem escapar da cadeia fugindo por um túnel. Rogério Senna agora é do Flamengo. O técnico deixa pela segunda vez o Fortaleza e assina o contrato com o Clube Carioca até o final de 2021. Esses são os destaques do TBR Jornal. Olá, boa noite para você. Uma notícia que chega agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, acaba de determinar que a Anvisa dê mais informações em 48 horas dos testes da vacina Coronavac. Lewandowski é relator no STF do caso que trata da obrigatoriedade ou não da vacina para o Covid-19. Ainda hoje, no TBR Jornal, a gente vai tratar desse assunto com os nossos analistas. Agora nós vamos falar do apagão no Amapá. Moradores voltaram a protestar hoje contra a falta de energia elétrica. O rodízio de luz vai até o final de semana. Enquanto metade do estado tem luz, a outra parte depende de velas. Ruas são iluminadas com os faróis dos carros. 13 das 16 cidades do Amapá estão há dois dias em esquema de rodízio. Energia elétrica só de seis em seis horas. Situação que afeta mais de 750 mil pessoas. Minha família aqui no escuro, tentando que a luz chegue meia-noite para a gente fazer alguma coisa para a gente comer. Está tudo no escuro aqui. Moradores reclamam que o rodízio não está sendo cumprido e que o serviço é suspenso antes do horário programado. A Companhia de Eletricidade do Estado diz que são ocorrências isoladas. Hoje foi mais um dia de protestos com pneus queimados bloqueando ruas e estradas. A retomada total do abastecimento depende de um segundo transformador previsto para chegar ao Amapá até o fim de semana. O Ministério de Minas e Energia espera que o problema esteja completamente resolvido na próxima segunda. Hoje, o governo federal liberou 21 milhões e meio de reais para o aluguel de geradores de energia, voltados principalmente para serviços essenciais, como hospitais, postos de saúde e ao sistema de água e esgoto. Agora nós vamos falar um pouco sobre eleições nos Estados Unidos. Enquanto Donald Trump insiste em não admitir a derrota para Joe Biden, tem democrata com medo de uma possível destruição de informações por parte do atual governo. Eduardo Barão. Boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui de Nova York. Além do primeiro-ministro da Inglaterra, Joe Biden também conversou hoje com outros cinco líderes mundiais. Disse que vai continuar no processo de transição, normalmente mesmo sem aceitação da derrota por parte de Trump. Na primeira entrevista, após a vitória nas urnas, Biden disse que tem recebido apoio de integrantes do partido de Trump. Pelo menos 30 republicanos assinaram uma carta pedindo para que o atual presidente admita a derrota. O democrata minimizou declarações do secretário de Estado, Mike Pompeu, que afirmou que será uma transição tranquila. Mas, para um segundo mandato de Trump, quando questionado que falaria para o republicano se ele tivesse vendo a entrevista, Biden disse, estou ansioso para conversar com você. Ele classificou com uma vergonha a decisão de Trump e afirmou que isso não ajuda no legado do presidente. O dia de hoje foi marcado por uma série de discussões sobre a suspensão do teste da vacina chinesa Coronavac pela Anvisa. Esses testes são feitos pelo Instituto Butantan depois da morte de um voluntário. Lembrando que a gente já falou aqui na programação da TV Tamba, nos nossos telejornais, que a morte dele não tem relação com a doença, foi suicídio. Quem tem mais informações sobre essa politização agora, hoje foi gerado toda uma, como podemos dizer aqui, um embate político sobre a vacina. É o repórter Kayan Messina. Kayan, boa noite para você. Boa noite a todos. Pois é, temos um embate político, técnico e agora também jurídico. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para que a Anvisa explique ao STF por que os testes com a Coronavac foram suspensos. Essa questão da vacina está cada vez mais judicializada. Também hoje, no Supremo Tribunal Federal, a Advocacia-Geral da União defendeu que não cabe a governadores e prefeitos decidirem sobre uma possível vacinação obrigatória contra o coronavírus. Essa seria uma atribuição do Ministério da Saúde. Mas a maior polêmica do dia está contrapondo Anvisa e Instituto Butantan diante de um efeito adverso grave registrado em um voluntário da Coronavac. Obrigado, Kayan, pelas suas informações. Agora a gente vai entender o que levou a Anvisa a suspender os testes da vacina e o que é um evento adverso grave. Acompanha aqui junto comigo. O evento adverso grave que aconteceu no dia 29 de outubro foi a morte de um homem de 32 anos que fazia parte da pesquisa. O boletim de ocorrência indica suicídio. O voluntário participava da terceira fase de testes no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A ocorrência foi registrada 25 dias depois que o participante recebeu a dose, ou da vacina ou do placebo. Para o diretor do Instituto Butantan, a interrupção traz insegurança para os mais de 10 mil participantes do ensaio clínico. O que não é normal é transformar um fato normal em um acontecimento anormal. E é isso que se trata aqui. Quer dizer, se interromper um estudo clínico, que está indo muito bem, causa sofrimento, causa dor, causa insegurança naquelas pessoas que já foram submetidas ao estudo. Causa dificuldade naqueles que querem ser submetidos ao estudo. Dimas Covas disse ter informado à Anvisa que o evento não tem relação com a vacina. Ele criticou o posicionamento do órgão, que não teria entrado em contato com o Instituto Butantan antes de determinar a interrupção dos testes. Já seis, a Anvisa recebeu um documento dizendo olha, um participante do estudo clínico teve um evento adverso grave não relacionado com a vacina. Quer dizer, fomentar esse descrédito gratuito a troco de quê? A troco de quê? Não seria mais justo ligar e falar olha, a reunião amanhã às nove horas está marcada para nós esclarecermos isso. Não seria mais justo? Não seria mais ético? Não seria mais compreensível? A Anvisa negou conotação política na decisão de suspender os testes da vacina Coronavac. Disse que a decisão foi tomada depois de não receber informações suficientes do caso pelo Instituto Butantan. Técnicos e o presidente da Anvisa chegaram para a entrevista com dois objetivos negar politização do órgão O que o cidadão brasileiro não precisa hoje é de uma Anvisa contaminada por guerra política E também responsabilizar o Butantan pela paralisação dos testes da Coronavac. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirma que só foi avisada da morte do voluntário oito dias depois e que a comunicação oficial demorou mais onze dias por causa do ataque de um hacker na semana passada. Segundo a Anvisa, o Instituto não passou nenhuma informação detalhada e o protocolo mundial é paralisar a vacinação até uma definição do Comitê Internacional Independente de Segurança, que analisa todos os dados. E você que está sintonizando agora na programação da TV Tambar, seja muito bem-vindo Esse é o TBR Jornal, que estreou agora há pouco com muitas notícias para fechar a programação da TV Tambar. Vamos lá com notícias. Uma pesquisa focada na questão do primeiro emprego concluiu que um em cada quatro jovens ajudam nas despesas de casa. Márcio Campos. Não é pouca coisa. Internet, água, luz e mercado. Os R$ 650 usados para ajudar nessas contas de casa são quase a metade do salário que Milena ganha como estagiária de publicidade. Antes de gastar com coisas minhas, a partir das individuais minhas, eu penso nos gastos de casa, porque é um valor fixo que eu já estipulei. Eu vou ajudar todo mês com esse valor. Então, esse valor eu não tenho. Uma pesquisa que ouviu mais de 5 mil jovens em todo o país revela que 75% deles contribuem com o orçamento familiar. Um terço desses pagam pelo menos uma conta. 27% racham as despesas com os pais. E 7% são os principais responsáveis pela casa. Uma atitude importante do estagiário. Mas esse especialista lembra que ele não pode perder o foco no próprio crescimento. A ideia do estudante conseguir um estágio é ele conseguir atuar na área e poder investir todo o recurso em formação e aprendizado. E se todo esse foco for dedicado para o estudo, logicamente nós vamos ter profissionais melhores, mais completos e mais bem preparados. Nesta agência de estágios, por exemplo, houve um aumento de 30% no número de vagas do primeiro para o segundo semestre desse ano. As empresas não estão olhando para a experiência, não estão olhando majoritariamente para a inglês, para a Excel. Então, o perfil que está sendo olhado é o perfil da pessoa, é o potencial, é a vontade. Então, essa é uma grande notícia. Enquanto os deputados trabalham de casa, a Assembleia Legislativa de São Paulo está em reforma. O custo é de 7 milhões de reais. Especialistas criticam os gastos milionários em plena pandemia. Nos corredores da Lespe, esse é o barulho que se escuta há meses. A rotina aqui tem sido assim durante a pandemia. Enquanto as sessões da casa são feitas pela internet, operários, pedreiros e funcionários da manutenção trabalham sem parar. Conhecida como a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa de São Paulo passa por obras em quase todo o prédio. Segundo alguns funcionários, as mudanças começaram há seis meses, quando o Estado registrava o pico de casos de coronavírus. Em tempos de contenção de gastos, por causa da pandemia, a conta, que é paga com dinheiro público, já passa de 7 milhões e meio de reais. Para efeito de comparação, um valor parecido foi gasto na montagem inicial do Hospital de Campanha do Anhembi, que ajudou a desafogar o sistema de saúde durante a pandemia, atendendo mais de 6 mil pacientes. Na Lespe, a reforma dos plenários custou 3 milhões de reais. O investimento na segurança foi ainda maior, 3 milhões e meio. A manutenção de jardins custou 350 mil reais aos cofres públicos. Teve ainda obra de instalação de ar-condicionado, piso, revestimento, entre outros. Procurada, a Lespe diz que aprovou em abril um projeto para redução das verbas de cabinete e dos salários dos deputados. E que essas obras, feitas com licitação, foram planejadas e previstas no orçamento desde o ano passado. Essa ideia de que temos orçamento e podemos fazer de tudo, a meu ver, durante a pandemia, isso não tem qualquer sentido. Deve-se, sim, economizar para que esses recursos possam até ser redirecionados para áreas mais importantes nesse momento. Você vai ver depois do intervalo, o presidente Bolsonaro disse que o Brasil precisa deixar de ser um país de maricas. E você vai ver também. Presos cavam um túnel para fugir de cadeia no Paraná. O TBR Jornal volta já, já. Não sai daí, agora meia-noite, quatro. Desde a cobertura da histórica eleição americana, chegou a hora da CNN nas eleições brasileiras. Neste domingo, a partir das seis da manhã, uma programação especial ao vivo, com os ângoras mais imparciais do país. Os detalhes da votação em todo o Brasil, a abertura das urnas, a apuração e os resultados finais. E no segundo turno, a CNN sai na frente e faz os primeiros debates com os finalistas nas duas maiores cidades do país. Na próxima segunda, confronto em São Paulo. Mediação, Monalisa Perrone. Na próxima terça, duelo no Rio de Janeiro. Mediação, Carol Nogueira. Sempre no horário nobre do jornalismo brasileiro. Às oito da noite. O TBR Jornal já está de volta aqui na sua TV Tambar. Um grupo armado invadiu hoje um banco em São Paulo, no bairro central da cidade, e se deu mal. Quem tem mais informações é a repórter Letícia Gil. No alto e nas ruas, policiais militares e civis faziam buscas à procura de um dos assaltantes. O ladrão fugiu após uma tentativa de assalto a esta agência que tinha acabado de abrir. Ele e outros cinco homens participaram da ação criminosa. Uma parte invadiu a agência e conseguiu render vigilantes e clientes. O restante ficou do lado de fora. Segundo a polícia, um PM de folga estava nesta área dos caixas eletrônicos e foi rendido por um dos assaltantes, que o obrigou a entrar na outra parte do banco. Quando ele passava pela porta giratória, foi detectada a presença da arma do policial, que reagiu e houve troca de tiros. O suspeito foi baleado e não resistiu. Na hora do tiroteio, policiais militares passavam pelo local e cercaram a área. Quatro suspeitos foram presos. Nenhuma vítima se feriu e nada foi roubado. Agora nós vamos falar dos reservatórios que abastecem a região de Curitiba. Eles chegaram ao nível mais baixo da história. Em Santa Catarina, a situação da seca também é crítica. E quem não economiza pode ser multado. Com chuva abaixo da média nos últimos meses, 40 cidades de Santa Catarina estão em situação de emergência. Aqui no Paraná, a situação é cada vez mais crítica. Os reservatórios que abastecem Curitiba e a região metropolitana atingiram hoje o nível mais baixo desde março deste ano. 26,9% da capacidade. O que significa que o rodízio no fornecimento de água para cerca de 4 milhões de pessoas deve ficar ainda mais rigoroso. Atualmente, o abastecimento na região é feito em um intervalo de 36 horas. A companhia de abastecimento fez uma campanha para a redução de pelo menos 20% no consumo, o que ainda não foi atingido. A expectativa é que as chuvas previstas para os próximos dias possam amenizar o problema. O rodízio está diretamente ligado com as chuvas. Se por acaso as previsões não se confirmarem para melhor, ou seja, realmente começar a chover, chuvas mais abundantes, o rodízio tende a amenizar. Caso ao contrário, ele tende a ser mais duro. E presos cavaram um túnel para fugir da cadeia pública de Pato Branco, no Paraná. Olha só as imagens que, um a um, vão fugindo pelo buraco que eles cavaram e vão saindo no centro de saúde que fica ao lado do presídio. Até agora, nenhum deles foi recapturado. Uma pessoa morreu nessa batida forte no poste. Uma moto que não aparece na imagem teria feito o motorista perder a direção do veículo. Por causa dela, ele se acidentou, morreu e o motoqueiro fugiu. O TBR Jornal vai para um breve intervalo e você vai ver daqui a pouco o Bolsonaro fala em ter pólvora quando acaba a democracia, que é batendo a fala de Joe Biden. E você vai ver também, a vacina da Covid-19, quando chega, vai ser segura? A gente responde já já. E aí E aí E aí E aí E aí O TBR Regional está de volta, agora são meia-noite e 47, neste domingo é dia de votação. Além do seu documento, título de eleitor, você precisa levar máscara e caneta. Olha só essas outras dicas. Chão marcado para garantir o distanciamento na fila, mesários afastados uns dos outros e uma linha divisória para evitar que o eleitor se aproxime demais. Não será preciso entregar o documento na mão do mesário, basta apresentá-lo assim de longe. E pode ser que ele peça para você baixar a máscara para facilitar a identificação. E antes de votar, tem que passar o álcool em gel nas mãos. Devidamente higienizado, aí sim, você pode se dirigir para a urna e deixar o seu voto. Desta vez, o horário de votação começa mais cedo, às 7 da manhã, e segue terminando às 5 da tarde. Dá para votar em qualquer horário, mas das 7 às 10 da manhã, os eleitores com mais de 60 anos terão preferência, ou seja, poderão passar na frente na fila. Não será admitida a entrada sem máscara no local de votação. Também não será admitida aglomerações. Então, se recomenda que as pessoas não se façam acompanhar desnecessariamente de outras pessoas ou até mesmo de crianças, se possível. Além da máscara, tem que levar um documento com foto ou apresentar o título de eleitor digital no celular. Anotaram? É, documento, máscara... Ah, não sei a colinha, né? Não, acho que só isso, não? Preciso levar mais alguma coisa? A caneta. Ah, a caneta. Uma caneta. O presidente Bolsonaro disse hoje que o Brasil precisa deixar de ser um país de maricas. Ele criticava as medidas contra a pandemia que afetam a economia. A pandemia tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. No mesmo evento, Bolsonaro rebateu a declaração de campanha do presidente americano eleito Joe Biden e avisou a maior potência do mundo. Nós temos pólvora. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. E por hoje é só, o TBR Jornal de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência na nossa estreia. Outras informações às sete da manhã no Expresso de Notícias. Até amanhã. Esta é a CNN, a maior do mundo e líder em independência. TBR Jornal de hoje.